Agora a gente vai continuar numa outra temática, agora falando sobre reclamação dos moradores. Agora, dessa vez, o bairro Monte Verde, na vila Mocambinho 3. Eles enfrentam uma situação que está insustentável. Um vazamento de água que já persiste há um ano. A comunidade tem relatado a situação para a empresa Águas de Teresina, mas até agora não houve nenhuma solução efetiva. Essa cena poderia ser um reflexo da tarde quente em Teresina. Mas, na verdade, é um protesto. Para provar que a água que está sendo desperdiçada na rua poderia servir para consumo, essa moradora até tomou banho com um balde. Estava aproveitando a água, a água que está se esgastando aí no meio da rua tudo. Não pode nem passar carro, nem nada. Eu ia caindo dentro desse buraco bem cheio de água. A água se estagando aí, a gente precisa. Hoje mesmo, eu acordei cedo, não tinha água no chuveiro. Só pingando. A minha marida é deficiente, precisa de água. Aí eu ia parando a água para levar para ir banhar nos baldes lá em casa. Não tinha água. Até a roupa está lá de moço, sem eu lavar, porque não tinha água. Vou lavar agora. Água fina, estragando a água aí, a gente precisando de água. Há cerca de um ano, a água continua jorrando de uma encanação que nunca foi consertada. A Cristiane, que tem três crianças, relata que devido ao vazamento, é comum falta de água em casa. O que fica muito fina, para a gente conseguir lavar uma louça com a pessoa tomando banho, não dá certo. Ou é a louça ou é o banho. A máquina, faz dias que eu não uso, boto lá uma vez, porque força muito o motor para lá poder lavar roupa. Eu estou lavando lá na pia do quintal, que liga a torneira fraquendo, quando não tem ninguém em casa. Porque se tiver que tomar banho, a gente consegue lavar a louça. Há quanto tempo esse problema acontece aqui? Vocês já chegaram a entrar em contato com a Águas de Teresina? Já entramos em contato. Não foi só uma nem duas pessoas. Muita gente já entrou em contato. Inclusive, eles já vieram, cavaram, tiram foto. Aí, mesma coisa. Não, aqui não vai com a mão, tem que ser tratou. Aí, pronto, morreu a história. Não voltam mais. O problema já foi relatado diversas vezes a Águas de Teresina. Mas, de acordo com os moradores, as equipes nunca se empenharam para resolver a situação. Cansado de esperar, esse pedreiro tentou solucionar por conta própria. Ontem mesmo nós tentamos ajeitar. Eu, mais o meu irmão ali, a água deu bem no imbigo da gente e a gente não conseguiu ajeitar. Ele já vinha aqui umas quatro, cinco vezes para ajeitar, mas não conseguiu também porque eles ficam dizendo que só contratou. E o trator vem aqui no mucambim, vem aqui no mucambim, um quarteirão daqui e não vem ajeitar. Aí, fica aí, ó. Se a água aceira aqui, a água não está subindo no chuveiro para as pessoas banharem. Uma criancinha nova dessa, bem daqui, ó. Bem aqui, recém-nascido, precisando de água. Tem muita gente idoso, tem gente de cadeira de roda precisando de água e está aí a água no meio da rua ali, ó. À noite, o volume de água costuma ser maior e complica, inclusive, a passagem de veículos. Quando chega a noite aqui, eu quero que veja aqui, fica igual a lago ali, cheia de água aqui. A gente tem que tirar o sapato para poder caminhar aqui por dentro, para não manhar o sapato nem alagar a casa toda. Porque é muita água, aqui é muita água, desperdício de água grande. Quem vai pagar essa água somos nós, não é eles não, quem vai pagar somos nós. Eu moro aqui há 25 anos, nunca tinha visto uma situação dessa. Isso aqui é uma calamidade muito grande para nós moradores daqui. É um sofrimento para nós, que a gente liga para a água de Teresina, só manda a gente aguardar, aguardar. Eu digo, o papai, a gente já está cansado de aguardar e nunca chega ninguém. Passa o carro e faz só olhar e vai embora. Faz de conta que nós não existe aqui dentro dessa vila, essa vila Mucambinho. Isso é uma vergonha para a água de Teresina, deixar nós aqui na mão. Enquanto isso, os moradores permanecem em estado de alerta e na expectativa de que o problema seja resolvido. Tchau.